Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero iniciar meu pronunciamento agora publicamente, através dessa tribuna, deixando os meus sentimentos à família da Gleice, que, com apenas 42 anos, perdeu sua vida devido ao câncer. Eu estava lá agora, no velório, até, inclusive, justifiquei ao presidente minha chegada tardia, essa tarde, na sessão. Que o Espírito Santo possa confortar essa família que perde alguém tão especial e tão jovem. A Igreja da Assembleia de Deus do Garcia, ao Curso Ela, no qual a Gleice era mentora, todos estão sofrendo uma grande perda. Que o Senhor possa abraçar o coração de toda essa... essa rede de amigos e pessoas tão especiais para a Gleice. Senhores, em agosto de 2021, nós recebemos uma demanda, nós tivemos uma manifestação, inclusive aqui na frente da Câmara, sobre algumas demandas que estavam acontecendo no Morro da Banana. Falta de energia elétrica, os moradores desse lugar estavam sofrendo com muitas necessidades, e eles nos procuraram e fizeram uma manifestação aqui, e eu estava passando e parei para dar atenção, assim como outros vereadores também o fizeram. E, pelo fato de o local ter sido considerado uma área de risco, a Defesa Civil, junto com a Celeste, que fizeram diversos desligamentos de pontos de energias irregulares. O famoso Gato. E tinha bastante situação assim. Só que toda a comunidade do Morro da Banana tinha uma coisa em comum, periodo marciano. Eles tinham vontade de andar dentro da legalidade. Então, eles procuraram, dentro da legalidade, o que dava para ser feito. E nós fizemos essa ponte, junto com o Coronel Menestrina, junto com o Executivo, porque tinha muitas necessidades, cumprimento aqui a assessora da deputada Ana Campagnolo, seja sempre muito bem-vindo aqui. Diante da falta de energia elétrica no local, um morador em especial nos procurou. E ele, representando toda a comunidade, eles nos pediram para que pudéssemos, então, ser voz deles ali no Executivo. Visto que... Uma coisa muito importante para relatar, visto que esse senhor em especial, ele é pai de um menino autista. E ele ficava extremamente aflito e agitado com a escuridão. A falta de energia causava a esse menino um agito exacerbado. E esse pai ficava muito, mas muito desesperado para, além de conter, também poder amparar o filho. E essa falta de energia elétrica impedia essa criança de se acalmar. Nesse contexto que vivemos agora, o fornecimento de energia elétrica, senhores, que está diretamente ligado com a dignidade humana, porque isso é o básico para todo ser humano ter dentro de casa, algo que, inclusive, já foi dito pela jurisprudência do nosso Tribunal de Santa Catarina, tendo em vista que atualmente é algo necessário para garantir, inclusive, o bem-estar do cidadão. Então, nós começamos, junto com a Defesa Civil e a Selesc, uma tratativa desde agosto de 2021. Inicialmente, então, foi realizado um estudo, um plano piloto com a Defesa Civil. E eu quero, em nome da Iara, parabenizar a todos da Defesa Civil, Stallone, toda a equipe da Defesa Civil, Geologia, todo o pessoal, o Gerson, que trabalharam intensamente nesse plano piloto, ali do Morro da Banana, para que pudessem fazer a viabilidade e reestabelecer a concessão de energia no Morro da Banana. Após análises e muitas análises e muitas reuniões e muito trabalho com a comunidade. Fazendo... Vereador Gilson, eles fizeram muitas adequações, muitas adequações. As casas foram readequadas. Está sendo feito um plano de reorganização, de reeducação com a comunidade de lá. Então, eles estão... Agora, nós estamos vivendo uma fase em que os próprios... Os próprios munícipes do Morro da Banana são os fiscais, que agora não estão permitindo pessoas novas morarem lá. E eles estão trabalhando de forma intensa para que realmente esteja tudo dentro da lei. E eu fico muito feliz, muito feliz, que nós recebemos uma foto. Eu não sei se a equipe conseguiu colocar a foto. Por favor, Arice, se você puder nos auxiliar. O morador nos mandou muito feliz que tem a foto do relógio agora funcionando, a energia e foi reestabelecida. Em menos de 90 dias, a obra foi finalizada. No dia 8 de julho, a Defesa Civil compareceu lá no local e a nossa equipe, com certeza, estava presente. E nós pudemos celebrar esse momento para oficializar a entrega da obra e informar que, a partir daquele momento, realizando a assinatura do termo de responsabilidade, as ligações começaram. Então, eu fiquei muito feliz de ver tantas pessoas felizes responsabilizando-se por ser fiscal do próprio espaço onde moram. e agora nós temos que celebrar hoje, agora, essa conquista, esse plano piloto que foi realizado e essa conquista para os moradores do Morro da Banana. Eu sei que, em 2008, teve muita, mas muita catástrofe ali na região e eles estavam bem desesperados, mas como eles tinham, para finalizar, presidente, como eles tinham ali, com muito sacrifício, conquistado o seu espaço, pago com muito sacrifício esse cantinho, eles queriam realmente manter. Então, fizeram as adequações necessárias e estão agora sendo acompanhados pelo poder público. Obrigada, presidente. Seria isso.